Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Leandro Constantino aqui falando com vocês, sejam todos muitos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu estou aqui para trazer mais unbox de produto que acabou de chegar aqui do Aliexpress. São produtos mais simples, mas que deixam uma ótima margem de lucro. Recomendo vocês comprar este produto que vamos fazer o unbox e também alguns produtos que vamos deixar no link aí na descrição aí especial aí para você que está querendo começar com importação e não sabe com o que importar primeiramente. Então vai lá, dá uma conferida, faz uma pesquisa de mercado aí na sua cidade e veja se esses produtos realmente têm uma boa saída na sua região. Aqui é sucesso realmente de vendas, beleza? Então vamos aqui para a minha mesa que eu vou mostrar com mais detalhes para vocês esses três pacotinhos que chegaram aqui para a gente. Então vamos aqui para a minha mesa. Então é isso aí pessoal, vamos fazer aqui a abertura já desses pacotinhos aqui que chegaram para a gente. Mas antes eu quero pedir a você aí que ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações de nossos vídeos e também deixa seu like que ajuda bastante aí o nosso canal aí a pegar engajamento aí no YouTube para que ele seja recomendado aí para outras pessoas. Então nós vamos abrir aqui esses três pacotinhos, esses dois primeiramente aqui, vamos fazer a abertura deles aqui, vou mostrar para vocês aqui o que é que é. Se trata de fones de ouvido Bluetooth, são Redmi AirDots, veja só quanto que o vendedor declarou aí ó, 4 dólares ponto 5 centos e também como Airphone, que são fones de ouvidos. E aqui o código de rastreio aí, o final aí, para que vocês possam acompanhar comigo aí no aplicativo aqui que está passando do lado, quanto tempo que levou para esse pacotinho chegar aqui para a gente, beleza? Então vamos abrir já esse primeiro pacotinho aqui, lembrando que o link dessa loja aqui que vende Redmi AirDots original vai estar na descrição do vídeo, como também de produtos aí muitos bons para que você possa comprar aí para começar a iniciar nas suas vendas aí na sua região, são produtos muito bons realmente de revenda. Então olha só o Redmi AirDots, é um Redmi AirDots original gente, sempre recomendo a loja Media Online Store que vai estar na descrição do vídeo, não procurem apenas preço, certo? Esse aqui é um Redmi AirDots original, eu vou abrir o outro pacotinho aqui para que vocês possam ver também, olha só como que foi declarado também, o mesmo valor, 4.5 centos, 4 dólares ponto 5 centos, também declarado como Airphone, e aqui o código de rastreio aqui, o final, vocês acompanham comigo aí quanto tempo que levou aí no aplicativo ao lado. Então vamos abrir esse outro pacotinho também, que foi da mesma loja, certo? Mesma loja aí, Media Online Store. Vamos tirar aqui direitinho, achei que vinha até mais amassado gente, porque geralmente quando vem apenas uma unidade assim, ele vem um pouco amassado, mas veio tudo ok, olha só. Um pouquinho amassado aqui esta, esta outra aqui veio tudo ok, muito bom, olha só gente, show viu? Vou abrir um aqui para vocês aqui, deixa eu tirar esse lacrezinho aqui, lembrando que são produtos que nós importamos para revender, então dá para tirar um lucro muito bom nesses produtos aqui, você que não tem um capital muito, muito grande aí, né? Então eu recomendo que vocês comprem esses tipos de produtos mais baratos gente, eu recomendo que vocês comprem celulares aí quando vocês estiverem com a grana já bem melhor aí, porque tem o contratempo aí do tempo, né gente, para chegar aos produtos. Então aqui está o Redmi AirDots, muito bom, olha só como é bem feito o original gente, o Redmi AirDots original, ele é muito bem acabado, não tem rebarbas, bem construído. Deixa eu mostrar aqui para você o que é que vem aqui, aqui vem os fones de ouvido, aqui as borrachinhas, aqui dentro o manual, certo? Manual, olha só. O manual não é aquela xerox gente, geralmente os falsos vem com o manual como se fosse uma xerox, certo? Olha só, muito bem acabado. E aqui o fone de ouvido, olha só. Olha só a casezinha como, deixa eu ver se nós focamos aqui melhor. Bem acabado gente. Aqui os fones de ouvido, isso aqui não interessa gente, o pessoal às vezes acha que é réplica só porque vem com esses fonezinhos aqui, esses adesivos aqui vermelhos, mas não tem nada a ver não gente. Os novos modelos na realidade estão vindo todo vermelho assim, aqui dentro. Vê se eu consigo focar melhor. Cadê o meu foco? Muito bom gente. Bem acabado. Top demais. Então vamos deixar aqui do lado, eu não vou abrir o outro, já abrimos esse aqui. Redmi AirDots original você encontra na Media Online Store gente. E aqui é mais um fone de ouvido também, só que de outra marca é da Small Pods, segunda geração no estilo do AirPod, certo? Da Apple. É um fone de ouvido que eu já comprei, já fiz um box aqui no canal. Inclusive aqui, minha esposa usa um. Gente, a qualidade do áudio desse fone de ouvido aqui é incrível. Então eu vou abrir aqui pra vocês aqui, pra que vocês possam ver. Mas antes, olha só, declarado também como um airpone. Esse aqui foi declarado 10 dólares. Parece até um 5 aqui, mas é um S. 10 dólares foi declarado. Código de rastreio aí termina com 699 SE. 699 SE vai estar aí ao lado aí, o tempo que levou pra chegar. Demorou bastante esse aqui pra chegar gente. Então vamos lá, vamos abrir aqui. Eu não sei se eu vou vender, eu tô com vontade de ficar pra mim usar, porque eu gostei demais da qualidade, do conforto desse fone de ouvido aqui. O link também da loja vai estar na descrição do vídeo. Inclusive é a loja aí onde nós compramos os smartwatches da Weevil. O novo modelo aí também, o W26, que promete ser sucesso de venda, gente. Smartwatch aí lançado agora recentemente, muito bom, que em breve nós vamos fazer um vídeo relacionado a ele aqui no canal. Então vamos abrir aqui, que eu venho bem protegido, viu gente? Olha só. Vamos abrir aqui com cuidado. Vamos desenrolar aqui. Vou colocar aqui do lado, olha só, a caixinha. Smallpods, um fone de ouvido de muita qualidade mesmo. Eu estou aqui com o primeira geração que eu também trouxe aqui da mesma loja. Esse aqui é o primeira geração, certo? Este aqui que está na minha mão aqui, é o primeira geração e esse aqui já é o novo. Certo? Muito bom, muito bom. Vamos abrir ele aqui. Vem um pouco apertado aqui de início aqui, para que nós possamos abrir, mas vai sair. Olha só aqui, bem protegido. Vem no plástico bolha. Então vou colocar aqui do lado. Vamos ver o que é que vem aqui dentro da caixinha. Aqui vem o carregador, certo? Cabo aqui do carregador, né? Só você conectar aí na sua tomada aí. Então vamos fechar aqui. Vamos aqui ao fone de ouvido. Vem bem protegido aqui nesse plásticozinho. Vamos tentar aqui tirar esse plástico aqui. Ah, encontrei aqui em cima. Vamos abrir ele aqui. Esse fone de ouvido aqui é um pouco mais caro, gente. Porém, ele já vem com a tecnologia aí que você consegue carregar ele por indução, certo? Então é só você colocar essa partezinha aqui no carregador por indução que ele vai carregar a sua case aqui com seus fones de ouvido. Olha só. Muito bom, gente. Muito top. Muito bom. De verdade. Eu vou mostrar aqui o primeira geração. Tem algumas diferenças neles aqui. Vamos colocar aqui do lado. Olha só. O segundo geração já é idêntico, né? O da Apple. Já vem com o indicador aqui de carga aqui na frente. Olha só. Interessante que os fones de ouvido desse aqui do primeiro geração para o segundo eles não carregam se você colocar um na case do outro. Eles não carregam de jeito nenhum. Já fiz o teste com o que eu tenho aqui em casa. E provavelmente esse fone de ouvido aqui eu vou usar. Eu uso um Blitzwolf. É muito bom também o fone de ouvido da Blitzwolf. Porém, eu acho ele um pouco grande. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Esse aqui eu acho ele um pouco grande. E também é um pouco desconfortável. Apesar de ser um fone de ouvido muito bom. Olha só. Ele é muito grande. Deixa eu mostrar aqui a diferença aqui de tamanho. Olha só. E gera um pouco de desconforto. Eu não gosto muito não dessa cabeça aqui muito grande. Então provavelmente eu vou vender esse Blitzwolf. E vou ficar usando esse aqui porque ele é muito bom. Realmente gente. Pena que não dá para que vocês ouçam aí. Algum som aqui nele. Mas quer comprar um fone de ouvido de qualidade. Eu recomendo você comprar esse SmallPod segunda geração. Como eu falei é um pouco mais caro. Porém, você vai se surpreender com a qualidade de áudio. Desse fone de ouvido aqui. Também já usei o Redmi AirDots. E posso falar para vocês aí sem sombra de dúvida. Que este fone de ouvido aqui. Ele também é bem melhor do que o Redmi AirDots. Então já sabe aí né. Que é um fone de ouvido aí de muita qualidade. No grave. Nos agudos. Esse fone de ouvido aqui é muito top. Esse aqui vai ser de meu uso. E esses aqui vai ser para revenda. Beleza gente. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo. Deixa o seu like. E se inscreve no canal. Que é muito importante também para o crescimento do canal. Beleza gente. Ficamos por aqui. E aguardo vocês em um próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí